O DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, vai dar início a uma série de serviços para a recuperação em pontos críticos das rodovias federais da região central do Rio Grande do Sul e vai acelerar o ritmo nos trabalhos das obras da travessia urbana de Santa Maria. Nestas frentes de trabalho está previsto um investimento de mais de 58 milhões de reais. O cronograma de execução para eliminação de pontos críticos prevê intervenções em diferentes segmentos das seguintes rodovias BR 153, 158, 287, 290 e BR 392, que abrangem as cidades de Santa Maria, Cachoeira do Sul, Itaara, Júlio de Castilho, São Vicente do Sul, Jaguari, Santiago, São Borja, São Gabriel e São Cepé. Nestes trechos, ao todo, serão investidos 43 milhões de reais em serviços de manutenção e sinalização para a recuperação das condições de traficabilidade em 104 quilômetros das estradas federais que são administradas pelo DENIT. Dentro do cronograma está a intervenção nos serviços de recuperação do pavimento asfáltico da inserção entre a BR 158 e 392, ponto popularmente conhecido como trevo do bairro Glione. Para a realização dos trabalhos, vai ter alteração no trânsito com bloqueios parciais e estreitamento de pista conforme o andamento e a necessidade do serviço. Nos demais municípios, os serviços de eliminação de pontos críticos das rodovias devem começar nos próximos dias. Legenda Adriana Zanotto